E aí meninas e meninos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Natasha Martins Oficial E hoje eu farei um vlog da tarde E aí, será como é que eu faço os meus estudos? Então, se vocês estão curiosos, bora nessa? Partiu, vinheta! Estamos de volta, mas antes de começar, dê um like, comente, compartilhe Clique no sininho para receber as notificações de vídeos novos e inscreva-se no canal Natasha Martins Oficial Também me sigam no Instagram, natmartinsoficial E no meu storygram, natasha.stories2019 Também me sigam nas outras redes sociais que estarão aqui abaixo na descrição do vídeo Como o Snapchat e o Twitter E pra quem não sabe, eu estou fazendo uma série com o Theo Becker E quem ainda não assistiu o primeiro episódio, é só clicar aqui em cima nos cards Então agora, chega de blá 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 e esse vídeo vamos começar Essa é a primeira Folha Essa aqui é a continuação Vou aqui continuar Uma noite pouca, né? Vocês podem ver Vamos fechar isso aí Então bora, vamos continuar que daqui a pouco eu tenho que entregar essa aqui para a professora É 18 horas e já são 14h44 Então bora nessa Sá Tchau 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 E aí 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 Eu estou fazendo a peça Mas eu estou copiando o texto porque eu resolvi não imprimir E responder as perguntas, são três E aí 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 E aí